E aí pessoal, para quem gosta de filmar as pescarias e tirar fotos, eu vou passar uma dica aqui para o suporte frontal para a câmera ou celular. Isso aqui é o Tuna 115, vai ter esse trilho para o acessório dele aqui nessa tampa aqui do deck. Mas serve também para os trilhos laterais. Como eu não queria comprar nada, queria usar o que eu tenho, eu vi alguns vídeos na internet fazendo com o cano PVC e depois eu lembrei que eu tinha esse bastão de selfie aqui nos acessórios da GoPro. Hoje em dia eu filmo com o celular. No caso vão precisar do bastão de selfie. Para quem usa direto a câmera, já tem o parafuso de encaixe na câmera aqui, no suporte da câmera. Para quem não usa a câmera, usa celular como eu, o suportezinho para celular. Comprar na Shopee ou na Aliexpress, bem baratinho. Um parafuso, que deu nessa rosca aqui. No meu caso aqui, três arruelas. Tem que ver o trilho de cada um, vou caixando a profundidade aqui para poder entrar, não bater aqui na parte de baixo do trilho e ter pressão suficiente para poder prender o bastão. Eu vou botar a câmera na cabeça aqui para montar para vocês. Rapidinho. Vamos lá, como é que eu fiz o meu? No caso aqui, dá para usar de duas formas. Dessa forma aqui, você vai usar com o celular deitado. No caso, eu filmar na horizontal. Nesse caso aqui, você vai filmar na vertical. No caso aqui, eu vou dar o exemplo para a vertical. Esse bastão de self é bom, porque você prende e você pode virar, prender aqui para ele não ficar bamba. No caso do parafuso, eu estou usando três arruelas, o suficiente para poder passar no trilho. Apertar só um pouquinho aqui para poder entrar, deixar frouxo mesmo. Isso aqui não tem necessidade, tá? É um acessório que eu já tinha, estou usando só para formar na base aqui, para não aparecer no caixa no trilho. E roda. Prendeu. Vou tirar aqui. Pronto, prendeu, só faz o ajuste aqui com o bastão. No caso aqui, é só prender o celular, tá? No caso, eu for usar para... Aqui, vai filmar horizontal, tá? Vai filmar vertical. No caso, para prender horizontal, só levanta, tira e coloca na outra posição. Uma vantagem simples, tá? Um bastão de self. A vantagem do bastão de self em relação ao cano PVC, não que o cano PVC não fique legal. Fica assim, fica firme também. A questão é só isso aqui. Você quer deixar o bastão um pouco mais baixo, para dar mais firmeza que ele não balançar tanto, você pode virar a tela para enquadrar melhor, tanto na filmagem quanto na foto. Ou, no caso, levantar um pouquinho, para poder enquadrar para um quadro melhor também. A questão é que quanto mais alto estiver, mais ele vai balançar, tá? Dentro d'água, isso ameniza, porque o caiaque está dentro d'água, né? Então, usa ele baixinho, para ter a maior firmeza e vira a tela para você. Agora, dá para fazer também essa mesma montagem com cano PVC. Tem alguns vídeos na internet com relação a isso aí. É... Montagem, no caso do centro do caiaque, para quem tem... Esse tem caiaque com esse trilho lateral aqui. No caso, para quem não tem... Só mostrar a montagem aqui, como é que ficaria. Só tirar isso aqui para não atrapalhar. Como é que ficaria no trilho lateral. Nota. Também fica legal. Tá? Fica firme. No caso, é só porque aqui, o parafuso está impedindo 500. Então, é por isso que eu falei. Tem que ver o trilho de cada um, logo, olha só um parafuso também. Para saber... No caso aqui, tem um parafuso aqui. Então, tem que ver no trilho de cada um, a localização do parafuso. Ou senão, a profundidade da cabeça do parafuso. Para poder entrar e vir mais para perto. Mas, do jeito que aqui está firme também. Então, dá para fazer essa montagem, tanto no centro, quanto nos trilhos. Beleza? Fica a dica aí para quem está afim de fazer uma filmagem frontal aí das pescarias. Ou tirar foto. Beleza? Abraço. Fique com Deus. Até a próxima.